Olha quem tá de volta de férias, e volta num dia daqueles, Felipe Killing. Gente, o Big Ben tá de volta, achei que era o Killing, só não, o Big Ben reapareceu, Killing. É, porque hoje é um dia muito importante, por lá o Reino Unido deve definir hoje o novo primeiro-ministro, ou, mais provavelmente, a nova primeira-ministra, que dizem, seria uma versão Millennium da Thatcher. Para os brasileiros, uma versão Sheila Magalhães de primeiro-ministro, mais ou menos isso, Felipe Killing, bom dia. Seja lá o que isso signifique, né? Bom dia, Ellen, Sheila, Carla. A Sheila é muito mais carismática do que a Liz Truss, viu? Eu não diria isso. A gente tá muito mais bem servido do que o Reino Unido. Mas, olha, pense em alguém que vai precisar trabalhar esse novo ou a nova Premier do Reino Unido. O anúncio oficial acontecerá ao meio-de-meia, horário daqui, oito e meia da manhã, horário de Brasília, mas as pesquisas mostram que Liz Truss, que é a atual ministra de Relações Exteriores, deve vencer o Rishi Sunak, que era o ex-ministro das Finanças. Ela é uma política que votou a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, mas depois acabou mudando um pouco de opinião. E o Reino Unido enfrenta vários desafios. Por aqui tá uma bagunça. Ela vai precisar dar um jeito no custo de vida que não para de subir. Uma inflação que já está em mais de 10% e deve chegar a 15% até o final do ano. Tem a guerra na Ucrânia. O Reino Unido se colocou como o principal aliado do governo de Kiev aqui na Europa. Ela deve manter a política de Boris Johnson, de dar apoio financeiro e também enviar armas para a Ucrânia. Mas a verdade é que a população agora começa a se questionar. Será que tá valendo a pena? Porque os reflexos por aqui são enormes. O preço do gás disparou. O preço triplicou do ano passado para esse. E vai continuar subindo. Vai ter um reajuste agora em outubro e depois um outro reajuste em janeiro. O preço dos alimentos também subiu por aqui. O governo britânico ajudou bastante a população durante a pandemia e não tem muito dinheiro para enfiar a mão no bolso e ajudar de novo uma população. Mas o próximo premier ou a próxima premier vai precisar dar algum jeito de talvez aumentar um pouco a dívida do Reino Unido e dar um suporte para o povo britânico porque a situação tá realmente bastante complicada por aqui. Vale destacar que monarquia não interfere na política. Mas os britânicos gostam de manter a tradição. Então amanhã a rainha recebe Alice Trust, autoriza a formar um governo e a partir daí é sentar na cadeira e trabalhar bastante. Esse encontro normalmente acontece no Palácio de Buckham, que fica uns 10 minutos daqui. Só que a rainha tá passando as férias de verão na Escócia e tá com problemas de mobilidade. Aos 96 anos não tá se locomovendo muito, então Alice Trust vai precisar fazer uma viagem de avião amanhã até a Escócia e aí, a partir daí, será oficializada como a premier. O Boris Johnson está de forma interina, deve fazer um discurso de despedida amanhã. Também vai se encontrar com a rainha, pegar o chapéu e deixar o cargo de vez. Ele que foi um premier que foi marcado por diversos escândalos, um parlamento rachado aqui, principalmente a legenda conservadora. Então esse é outro desafio do novo ou a nova premier. A verdade é que os desafios são enormes e quem assumir o posto de líder político do Reino Unido já tá sabendo que a situação não vai ser fácil.